Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula deste workshop Panorama do Inglês. Eu escolhi este nome, Panorama do Inglês, porque é exatamente isso que você vai ter nesses três dias de workshop, ok? Você vai ter um panorama de como funciona a estrutura da língua inglesa no presente, no passado, no futuro, com todos os verbos e com o verbo to be. E ainda de quebra, vou dar uma introduçãozinha dos verbos modais. Você vai sair com muita noção. Sabe todo esse vocabulário que fica aí jogado na sua mente? Você fala, meu Deus, eu sei tantas coisas em inglês, mas na hora de montar uma frase eu não consigo? Você vai sair destes três dias de workshop conseguindo fazer isso, ok? Primeiro de tudo, eu quero falar para você das diferenças entre todos os verbos e o verbo to be. A gente fica anos e anos na escola e aprendendo o verbo to be, I am, you are, mas muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, gente, o que é to be? Cri, cri, cri. Ninguém sabe exatamente o que significa to be. Então, é isso que eu quero falar com vocês agora. O to, antes do be, assim como todos os verbos em inglês, significa que aquele verbo está no infinitivo, ok? É a forma original do verbo. Então, significa ser, to be, significa ser, ok? Então, toda vez que você quiser falar ser em inglês, você vai ter que falar to be. Por exemplo, eu quero ser um professor. I want to be a teacher. Então, você tem que falar o to e o be. Às vezes, esse to be também pode significar estar. Isso mesmo, ele tem dois significados em inglês. Para nós, em português, às vezes é ser, às vezes é estar. Em inglês, tanto faz. Então, eu quero estar feliz. I want to be happy, ok? Então, primeiro ponto. To be significa ser, também significa estar. Agora, eu quero fazer um comparativo aqui com os outros verbos. Os outros verbos que eu digo, entre aspas, tá? Porque é a maioria dos verbos, mas tem algumas exceções, como o to be e os modais, que nós vamos falar na próxima aula sobre os modais. O to be nós já vamos falar desde já. Todos os outros verbos, comer, brincar, andar, dançar, beber, estudar, falar, enfim. Todos eles também têm esse to no começo. Por exemplo, beber, to drink. E aí, quando a gente vai conjugar todos os verbos, que nós vamos chamar a partir de agora a regra de todos os verbos, com asterístico e as exceções, não esquece. Nós vamos ter um modelo de conjugação, ok? E eu vou chamar de modelo 1, para todos os verbos. Para o verbo to be, nós vamos ter outro modelo de conjugação, que eu vou chamar de modelo 2. O modelo do verbo to be, ok? Então, como nós estamos falando de presente nesta aula, esquece passado e futuro. Presente, nós vamos ter esses dois modelos. O modelo 1 e o modelo 2. No modelo 1, nós temos as pessoas eu, você, ele, ela, nós. Só que eu quero agrupar de forma diferente. Eu quero fazer dois grupinhos. No primeiro grupinho, eu vou colocar eu, I, você, you, nós, we e eles, they. Então, este vai ser o primeiro grupinho com essas quatro pessoas. E no segundo grupinho, eu vou colocar ele, he, ela, she e o neutro, isto, it. Very good. Aí, nesses dois grupinhos, eu vou pegar o to drink, como um exemplo que simboliza todos os outros verbos. Então, agora você vai aprender uma regra que você vai poder aplicar para todos os verbos. Lembra do asterístico? Menos o to be e os modais, ok? Mas, olha, é a grande maioria, maioria, maioria dos verbos. Então, preste atenção nessa regra que ela vai se aplicar a todos. Você vai pegar um verbo no infinitivo qualquer. Lembra o que mostra que ele está no infinitivo? O to. Então, to drink está no infinitivo. Como que você vai conjugar com esses dois grupinhos? Para o primeiro grupinho do I, you, we, they, você simplesmente vai pegar o verbo em si. To drink, drink. Perfeito, acabou. Boa aula, você já sabe conjugar todos os verbos no presente para este grupinho de pessoa. I, you, we e they. Eu bebo, I drink. Você bebe, you drink. Nós bebemos, we drink. Eles bebem, they drink. Não tem segredo. E isso funciona para todos os verbos. Quer mais um exemplo? To play, que é jogar. Como que fica eu jogo? I play, you play, we play. Eles jogam, they play. Todos, todos de verdade. Eu falo, aliás, como que é falar? To speak. Eu falo, I speak. Você fala, you speak. Nós falamos, we speak. Eles falam, they speak. Não é perfeito, é muito fácil conjugação no presente deste modelo 1, exceto as exceções que é o verbo to be, os modais, ok? Deixa lá. Neste modelo 1, para este grupinho de pessoas, você simplesmente tira o verbo do infinitivo e coloca eles ali. Conjugou perfeito. Para o segundo grupinho, você também vai pegar o verbo, muito simples, só que ele vai precisar de um S no final do verbo, ok? Às vezes, pode ser IES, ok? E às vezes ES. Mas não se preocupe com isso, porque você vai aprender naturalmente no momento que você fala. Por exemplo, ele bebe, he drink, mais S, he drinks. Ela bebe, she drinks. Isto bebe, se for um gato, bebe o leitinho dele. It drinks, ok? It drinks. Ah, deixa eu falar nisso. Você sabe como usar esse it? Ele é o neutro em inglês. Você usa para dizer ele ou ela que não seja uma pessoa, porque se fosse uma pessoa, ou você iria usar o he e o she, aí você quer falar ele se referindo ao gato ou a um objeto, você vai usar o it. Você quer usar ela se referindo a um animalzinho, né? Ali, ou um outro objeto que seja feminino, você vai usar o it. Por exemplo, você quer dizer em português, a cadeira é preta. Você vai dizer, the chair is black. E se eu falo para você que cor é a cadeira, você pode simplesmente dizer, ela é preta. E aí você disse ela. Então, em inglês, você não vai poder dizer she para a cadeira. E aí você vai usar o it. Em inglês, todas as coisas são it. Os animais também. A não ser que seja um animalzinho muito querido de estimação, aí você pode chamar ele de he ou she, ok? Voltando ao nosso assunto. Você vai colocar o s para conjugar essas pessoas, essas três aqui deste grupinho. Mais um exemplo. Ele joga he plays. Ela joga she plays. Isto joga, né? O cachorrinho brinca com a bola. It plays. Very good. Só que aí tem alguns verbos que você vai colocar o es. Por exemplo, ir. Como que é ir? To go. E aí para o grupinho aqui de cima. Eu vou. I go. You go. We go. Eles vão. They go. E aí quando vem para o he, she, it. Você vai colocar o e e o s. Tá? Então vai ficar he goes. Ele vai. Ela vai. She goes. Isto vai. It goes. Very good. Não tem segredo nenhum. Mais um verbo agora com exemplo com e e s. To study. Estudar. To study. Eu estudo. I study. No grupinho de baixo vai ficar. Ele estuda. He studies. He studies. Você vai pôr e e s. He studies. Mas você vai falar. He studies. Very good. Ela estuda. She studies. Isto estuda. Não vai dar certo. É que nenhum animalzinho vai estudar, na verdade. Não se aplica. Very good. Entendeu? Presente não tem segredo. Pega o verbo normal. Coloca para este primeiro grupinho só o verbo. E para o grupinho do he, she, it. Você vai acrescentar o s. E você sabe que às vezes é e s ou i e s. Não vai ter segredo nenhum. Ok? Na hora da fala você vai sentir. Você vai dizer. Eu falo inglês. I speak English. Ele fala espanhol. He speaks Spanish. He speaks com s. Spanish. Eu como pão. I eat bread. Ele come bolo. He eats cake. Não tem segredo nenhum. Ok? No final nós vamos fazer mais algumas frases. Este é o modelo 1 de conjugação que se aplica a todos os verbos. O modelo 2 é aquele que se aplica ao verbo to be. Ok? E ele também vai se aplicar aos modais. Mas deixa os modais para amanhã. O verbo to be significa ser ou estar. Você tem ali as pessoas eu, I. Deixa ele separado num grupinho sozinho por enquanto. E aí no outro grupinho você vai colocar o você, you, nós, we e eles, they. A mesma turminha lá de cima. Só o I que saiu deste grupinho primeiro. E o segundo grupinho você vai pôr o he, she e o it. Eles são amiguinhos, estão lá desde sempre e continuam lá no segundo grupinho. No terceiro grupinho neste caso porque o I separou. E aí é como se dentro do to be existissem três palavrinhas, três conjugações. Quando era lá nos outros verbos como to drink, por exemplo, existia só duas opções. O próprio drink e o drinks, com S. Aqui dentro do to be existem três opções e nenhuma delas no presente é o be. Ok? Isso que fica meio confuso. Quando que eu uso o be? Calma, na terceira aula deste workshop você vai descobrir exatamente o be. Mas enfim, no presente existem três opções. O am, o is e o are. Para o I, para dizer que eu sou ou eu estou, você vai usar o am. Eu sou, I am. Eu sou uma professora. I am a teacher. Eu sou um médico. I am a doctor. Eu estou em casa. I am at home. Eu estou feliz hoje. I am happy today. Very good. Eu sou, I am. Eu estou, I am também. Para o segundo grupinho que ficou aqui com you, we e they, você vai escolher aquela terceira opção. Tinha o am, o is e o are. Você vai escolher o are. Você é. You are. Nós somos. We are. Eles são. They are. Mesma coisa. Eles são felizes. They are happy. Nós estamos em casa. We are at home. Você é um médico. You are a doctor. E para o terceiro grupinho, a turminha do he, she, it, você vai escolher qual daquelas opções? Am, is ou are? Isso. Você vai escolher o is. Ele é. He is. Ele é um médico. He is a doctor. Ela é uma boa professora. She is a good teacher. Isto está quente. It is hot. It's hot. Very good. Pronto. Prendeu. Todos os modelos do modelo, todos os verbos do modelo 1, daquela forma. Com o verbo mesmo ou com o verbo com S. E para o verbo to be, você tem as três opções. Só o to be que segue essa regrinha dessas três opções. Am, is, are. Ok? Só ele. Então, fica tranquilo. Perfeito. Vamos fazer algumas frases para fixar bem este aprendizado. Como que era mesmo jogar? To play. Eu jogo. I play. Eu jogo futebol. Você sabe qual a palavra para futebol? Soccer. Eu jogo futebol. I play soccer. Nós jogamos vôlei. We play vôleibol. Ele joga basquete. Ele joga. Tem um segredo no ele, lembra? S. He plays basquetebol. Falando de verbo to be, nós vamos fazer uma frase enorme. Eu sei que você vai conseguir. Eu estou feliz. I am happy. Eu estou feliz que você está aqui. Como que é você está? You are. Eu estou feliz. Eu estou feliz que você está aqui comigo. Ele está. He is. Ele está feliz. He is happy. Ok? Deu para você ter uma noção? Então, não confunda mais a conjugação do segundo modelo, que é o verbo to be. Nós elegemos hoje aqui como o segundo modelo de conjugação. E o primeiro modelo que serve para todos os verbos, o que é muito mais fácil. É bem tranquilo. É ele mesmo. Não tem essa coisa que nem tem no português. Eu como. Você come. Comemos. Comem. Olha quantas palavras vão surgindo. E lá no modelo 1, você tem apenas duas opções. O próprio verbo e o verbo com s ou yes. Enfim. Você só tem duas opções para todas as pessoas. Viu como o inglês é muito mais fácil que o português? Não precisa ter esse monte de conjugação nos verbos. Você só precisa decorar o modelo 1. E o verbo to be fechou o presente. Vamos ver o passado? Amanhã eu te encontro neste mesmo workshop. Gente, não perca essa aula de jeito nenhum. God bless you so much. See you soon.